E isso me mantém focado pra fazer valer o que de mais importante foi dado Agradecer por entender que a vida é feita de escolhas Acreditar em si mesmo e jamais temer as batalhas Pediu pra eu começar fazendo a rima Não é só a batalha, precisa de iniciativa Isso que eu trago, é isso que eu faço E com certeza a rima não contigo meu espaço Porque rima não com os malé Com certeza tô na quarta baixa e cês ainda tá de ré Você tá ligado conquistando meu espaço E no espaço de hoje eu vou deixar os dois em tetaço Mas assim mano, essa que é a função Pick Brian Conner mano E ré, eu sou campeão, mas é assim ó Essa que é a fita Eu chego pra sua visão também, moleque, passo a disciplina Mas assim ó, cê chegou e não falou nada Tá ligado que ataque de bosta? Mano, eu chego aqui ó Essa que é da função Cê não atacou mano, eu sou besta aqui ó Foi tudo em vão Aí, cê falou do Paul Walker na moral Cê sabe meu parceiro que agora cê tocou o pau Cê tá ligado que eu vou além O cara morreu com incidência, você também Aí, cê tá ligado, mantém a sua fé Agora cê tá ligado que cê vai na marcha ré Aí, cê tá ligado mano, eu bato palma Cê tá ligado com essa marca, vai estar a marca aqui na alma Ah, mas a sua vida levada é minha alma Me prendendo essa batalha é sua marca registrada Aí, moção cruzão, pega nessa fita Santana mais pesado mostrando a disciplina É parte da marcha, eu não me desespero Esqueceu? Eu sou o Santana aqui 2.0 E é essa fita na sessão Cê quer bater de frente e intimidar Aí é que dá na teia Para de me intimidar com essa sua cara feia Mãe, fala a boca chapa, tá bombando Essa fita com certeza tô improvisando Porque você tá ligada, minha mãe ligeira Santana 2.0, ou fala pra você comer poeira Vai comer poeira não, eu sou fácil não Peguei 1.0, mano, te deixo na ilusão Mas é, essa que é a fita Eu puxo a energia do LED na apartamento Apartamento 60 Já é volta emocionado Cê sabe que agora eu chego improvisado Aí cê tá ligado, mano Eu sou tenebroso Não cola na batalha Assim vou pra ficar nervoso Falou de carro Arrima sua tag, foi bacana Só que nessa batalha Cê não é falho pro Santana Aí cê é a fita Só que independente Você já correu perigo Cê falou de pão, ó Cê só gostou Só que nessa vida Cê não deu o dom Oi, oi Pegaram o trocadinho? Pegou? Ah, moleque Terminou a volta Santana na voz Vai que vai Pra começar no beat A rima é constante Não importa o carro E se quem tá atrás do volante Se é que você pega na sessão Santana é foda na rima E mostra lá a gente que são para fazer Aí cê sabe que não tem limite O boné é do Manchester Você perde na city Cê tá ligado, mano Que isso é bom Pesado nessa métrica Santana que dá um show Cê sabe que, mano Na batalha cê dá bala Você não tá no volante Você tá no porta-bala Aí cê tá ligado Cê tá ligado Cê tá ligado, mano Eu vou oscarregar seu corpo Cê falou de palha, mano Nessa levada Só que a rima desse mentir É uma palhaçada Aí cê tá ligado Não, cê é assim com eu Porque cê sabe que batou de frente Cê já mudeu Parou de palhaçada Cê já desmerece Tá ligado Aqui, ó Hoje cê faz sua pese Mas assim, ó Não passa de um vacilão Hoje o silvo pega fogo E hoje eu te enterro no seu caixão Porque peça que é a fita Eu te enterro, moleque Com uma colher Tiro sua vida Mas assim, ó E é na digição Quem que é você Aqui, ó Não passa tipo um vacilão Só sou o cara que tá te espalcando Nessa fita com certeza Sabe que eu tô improvisando Quer falar de carro Seu escroto O engraçado é que no conto de hoje Com certeza cê tá morto Você tá ligado Que o corpo do deserto E eu rio no chapa O rap é concreto É concreto Na ligadura eu faço barulho Não tô fundo Acima pedrada Com rimar em fulho É ponto morto Só que eu represento o neto É ponto morto Só que minha rima é mais inteligente Que o time neutro Se é que cê pegou Neutro na levada Santana mais pesado Com a rima improvisada Cê tá ligado Cê perde nessa sessão Só a cabeça tá quente É ponto de repulição Aí cê tá ligado Mano Cê é um babaca Já tô feliz com meu carro E aí Anotou a placa? Boa! 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 Se é que eu morro É digno ao seu vacilão Mas seu sustinho É maligado Tá com o feio Que adão É É só calentada Eu com meu carro não mandei a troféu na estrada A troféu na estrada, a chapa não me estresse Mas fala de carro, cê não serve nem papelente Isso que é troca, vai em vacilão Sabe que bate comigo e sempre vai beijar o chão Bro! Que isso? Caralho, cês tá cheio de vontade, rapaziada Foi quase, hein? A próxima vai dar certo, entendeu? Família, pela ordem, cês ouviram Cês tão ligado como é que funciona Barulho para Santana e Luan Barulho para 2K e AF19 2K e AF19